Música Semana Santa, símbolos e significados A Igreja propõe aos cristãos os sagrados mistérios da paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus, Tornado homem, para o martírio da cruz e na vitória sobre a morte, oferecer a todos os homens a graça da salvação. Você sabia que cada dia da Semana Santa tem um significado e segue uma simbologia? Aqui você descobre o significado de cada dia da Semana Santa, o que cada dia representa durante a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Com o contexto bíblico e histórico respectivos. Vamos começar com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa e lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. Com esse significado, na Semana Santa, a Igreja recorda os louvores da multidão, cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus, com Ramos e Matos, proclamando Osana ao Filho de Davi, bendito o que vem, em nome do Senhor. Com este gesto, portando Ramos, durante a processão, os cristãos de hoje manifestam a sua fé em Jesus como Rei e também Salvador. Quinta-feira Santa O significado da quinta-feira santa gira em torno da instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de deixar aos homens um sinal da sua presença antes de morrer, instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa. Destacamos dois grandes acontecimentos. A bênção dos santos olhos Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos três olhos litúrgicos. Fora de Roma, esta bênção acontecia em outros dias, como no Domingo de Ramos ou no Sábado de Aleluia. Com isso, o significado de se fixar tal celebração na quinta-feira santa deve-se ao fato de ser este último dia em que se celebra a missa antes da Vigília Pascal. São abençoados os seguintes olhos. O óleo do Crisma Uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo e revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. Ele é usado no sacramento da confissão e da Crisma, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento para ungir os escolhidos, que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando-o no mistério dos sacramentos. A cor que representa este óleo é o branco ouro. Óleo dos Catecúminos Catecúminos são os que se preparam para receber o batismo, sejam adultos ou crianças. Antes do rito da água, este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no Catecúmino e o liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. Sua cor é vermelha. Óleo dos Enfermos Ele é usado no sacramento dos enfermos, conhecido erroneamente como extremunção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a aprovação da doença, para o fortalecimento da pessoa e para enfrentar a dor, inclusive a morte, se for a vontade de Deus. Sua cor é o roxo. Instituição da Eucaristia e cerimônia do Lava Pés Com a Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos para que o tomassem, mandando-lhe também oferecer aos seus sucessores. Nessa missa faz-se portante a memória da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. Durante a missa ocorre a cerimônia do Lava Pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos. O sermão desta missa é conhecido como o sermão do mandato ou do novo mandamento e fala sobre a caridade ensinada e recomendada por Jesus Cristo. No final da missa, faz-se a chamada processão do translado do Santíssimo Sacramento do alto humor da Igreja para uma capela, onde se tem o costume de fazer a adoração do Santíssimo durante toda a noite. Sexta-feira Santa Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. Logo o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este dia, que, ao contrário dos muitos, pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor. Pois morrendo, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos nós, ressurgindo para a vida eterna. Às quinze horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrada a principal cerimônia do dia, a paixão do Senhor. Ela consta de três partes, liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Então, depois deste momento, não há mais comunhão eucarística, até que seja realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo. Sábado Santo No Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, como também é conhecido, a principal celebração é a Vigília Pascal. Vigília Pascal inicia-se na noite do Sábado Santo em memória da Noite Santa da Ressurreição Gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo e a chamada à Mãe de Todas as Santas Vigílias. O seu significado para a Semana Santa é porque a Igreja mantém-se de Vigília, à espera da vitória do Senhor sobre a morte. Assim, os cinco elementos que compõem a liturgia da Vigília Pascal são a bênção do Fogo Novo, do Sírio Pascal, da Proclamação da Páscoa, que é um cântico de júbilo anunciando que é um cântico de júbilo anunciando a ressurreição do Senhor. A Liturgia da Palavra que é uma série de liturgias sobre a história da salvação e a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. Domingo de Páscoa O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa que vem do hebreu Pesachis e significa Passagem era vivamente comemorada pelo judeu do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho que ocorreu muitos anos antes de Cristo quando Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito onde eram escravos. Chegando às margens do Mar Vermelho os judeus perseguidos pelos exércitos do faraó teriam de atravessá-los a pressas. Guiado por Deus Moisés levantou o seu cajado e as ondas se abriram formando duas paredes de água que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo todo passou. Jesus também festejava a Páscoa e foi o que ele fez ao cear com os seus discípulos condenando a morte na cruz e sepultado ressuscitou três dias após num domingo logo depois da Páscoa Judaica. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte de Jesus na sexta-feira transforma-se em esperança e júbilo e a partir deste momento que eles adquirem forças para continuar anunciando a mensagem do Senhor e são celebradas missas festivas durante todo o domingo. Significado dos símbolos da Páscoa Cordeiro O Cordeiro era sacrificado no templo no primeiro dia da Páscoa como memorial da libertação do Egito no qual o sangue do Cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este Cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes derramavam o seu sangue junto ao altar e a carne era comida. Na ceia pascal aquele Cordeiro prefigurava a Cristo a qual Paulo chama a nossa Páscoa. João Batista João Batista quando está junto ao Rio Jordão em companhia de alguns discípulos e vê Jesus passando aponta-o em dois dias consecutivos dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías o tinha também como Cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Também o Apocalipse apresenta a Cristo como Cordeiro sacrificado agora vivo e glorioso no céu. Pão e Vinho Na ceia do Senhor Jesus Na ceia do Senhor Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor representando o seu corpo e sangue. Eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. A cruz A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo pois no conselho de Niceia no ano de 325 d.C. Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Além disso é símbolo da Páscoa mas símbolo primordial da fé cristão católica. Sírio Pascal traz um grande significado na Semana Santa sobretudo no sábado pois é uma grande vela que é acesa no fogo novo logo no início da celebração da Vigília Pascal assim como o fogo destrói as trevas a luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro da morte do pecado e também o símbolo de Jesus ressuscitado a luz dos povos após a benção do fogo acende-se nele o sírio face a inscrição dos algaritmos do ano em curso depois crava-se cinco grãos de incenso que lembram as cinco chagas de Jesus Cristo e as letras alfa e ômega primeira e última letra do alfabeto grego que significam o princípio e o fim de todas as coisas do alfabeto grego Death